Dei um abraço mesmo, não foi aquele cumprimentozinho de dar um beijinho e tchau, sabe? Não, foi um abraço. E aí eu falei pra Zer, e ele, eu já sei quem você é. Ele falou assim. Ah, você já sabia quem ela é? É, ele falou isso. Não, mas você já sabia? Eu já sei quem você é. Conta pra gente, alguém antecipou que ela ia estar lá ou não? Você foi uma... Puxou a ficha, né? É? Antes de chegar, ela já sabia tudo? Já sabia tudo. E eu achava que ele era casado com a Taemi. E aí, eu achava. E aí eu achei ele um vagabundo, porque eu falei, olha a gente que ele tá me abraçando. Falou que já sabia quem ela era casado. Sérgio, que ele era casado. Achei. E a Taemi, como tá? E daí eu falei, eu olhei pra uma amiga que tava comigo e falei, nossa, nada a ver esse cara. Falei, bem assim. E ela não entendeu porque eu achei nada a ver e tá, beleza. Daqui a pouco entra a Taemi com o marido na festa. E eu falei, nossa, fui super injusta, não tem nada a ver, ela tem um marido. Eu falei, eu fiz uma confusão.